Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, a oportunidade de estar participando deste encontro, este seminário, este brainstorm que sempre traz excelentes ideias, posições, conselhos, opiniões, são sempre muito ricos para a gente que vive aí na tarefa do dia a dia, tentando interpretar e conhecer melhor o nosso setor agrícola. Eu quero, em primeiro lugar, desculpar, eu fui dar um espirro na entrada aqui da Embrapa, fiquei meio tonto e espero que sejam só os meus labirintos que não tenham fechado e que as ideias também não sejam muito tontas, não, para vocês não assustarem, mas vamos tentar ordenar aquilo que eu gostaria de falar. Aliás, o tema que vocês me propõem é um tema, para mim, sedutor. O Brasil tem vencido o desafio, sim. Desde que ele se organiza, ele tem se dado bem. E nós temos que reconhecer que, se não vai melhor, a culpa é de nós mesmos. Eu cito como grupo de organização que nos impressionou nesses últimos 40, 50 anos, o setor de petróleo. Eu iniciei o governo na crise de 72, em que o petróleo, que custava 3 dólares, em menos de 15 dias, foi a 15 dólares, 11 dólares. Naquela época, nós tínhamos um conselho econômico muito acirrado e, várias vezes, tivemos de nos reunir para discutir se íamos comprar petróleo no spot, mercado spot, a 18 dólares. Para o Brasil, foi uma verdadeira convulsão. De outro lado, eu me lembro também, especialmente, o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, que o governo assumiu o compromisso de investir nele. E nós não podemos nos queixar de que não tenhamos dado certo. O Brasil, hoje, é competitivo no setor aeroespacial. Ele tem, hoje, uma posição destacada. E o que mais me interessa, porque, junto a um grupo que eu estou vendo aqui com muita felicidade, nós também participamos de um desafio. O Brasil tentou, especialmente na década de 30 até 60, aceitar a tese do fundamentalismo industrial. E temos que confessar que não deu muito certo. As primeiras indústrias brasileiras cometeram erros, a começar pela falta do conhecimento. nós não tínhamos conhecimento. Mesmo nas indústrias mais simples. O presidente Getúlio Vargas, quando o Brasil era bem diferente, na década de 30, nós éramos apenas 20% da população urbana, 80% rural. Ele propôs um programa de industrialização, chamou assessores de competência, buscou gente fora e montaram um plano industrial para o Brasil, um plano estratégico industrial. E até não podemos nos queixar que houve a preocupação do aproveitamento dos recursos naturais que nós tínhamos. A primeira grande indústria que foi por ele capitaneada aqui foi no setor mineral, a CSN, que deu certo. Mas foi uma indústria um pouco complicada para nós. Os projetos não eram brasileiros, toda a tecnologia foi importada, os engenheiros foram importados, os operadores foram importados, e o Brasil contribuiu praticamente com a mão de obra chamada de serviço complementar. Era um setor já bem desenvolvido no mundo. Ele tratou de desenvolver, e nessa o Brasil já participou um pouco mais, a siderurgia do GUSA, que o meu estado tem uma liderança bastante grande, onde as coisas já caminharam um pouco mais ajustadas. Mas, quando desenvolveu a tecnologia, por exemplo, da indústria de madeira, da indústria de tecidos, da indústria branca, a nossa falha foi muito grande. Os projetos eram importados, as máquinas eram importadas, a mão de obra especializada era importada, e, às vezes, assustem. A matéria-prima era importada. Se vocês forem estudar as primeiras indústrias, inclusive, de juiz de fora, na área de tecelagem, o algodão era importado. E a coisa chegou a um nível tão grande que a importação se fazia, inclusive, não só nos projetos, mas até nos barracões. Se há uma área que o Brasil podia fazer à vontade, em qualquer tamanho, tinha engenharia para isso, eram os barracões para acolher essas indústrias. A maioria deles foi importada. Se você vai, hoje, de fora, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, você vai ver um calhamaço de barracões importados. essa indústria foi muito obsoleta e bastante cara para o país. Eu tenho tentado ler e descobrir como é que Getúlio pensou nesse processo de industrialização, pelos assessores que ele chamou, etc. A gente vê que houve realmente uma tentativa de se acertar. E nós verificamos que houve realmente foi transferência de tecnologia. O processo industrial brasileiro foi transferência de tecnologia. era viável. A tecnologia química, tecnologia mecânica, tecnologia na área de serviços, ela se adaptava bem. E a gente estudou um pouco como é que o Brasil se supriu para fazer esse grande investimento. Naquela época existia uma chamada secretaria do café. Em 1930, Getúlio encontrou, quando entrou, 61 milhões de sacos em estoque. é mais um registro, porque isso pode acontecer a qualquer hora. O Getúlio avançou muito no mercado de café e começou para fazer os investimentos. O Brasil não estava com tanto prestígio assim na área internacional, e ele precisava de dinheiro. ele começou a vender café em grande volume. E a oferta suplantou a demanda e o café teve uma das mais vertiginosas quedas de preço. E ele chamou um dos seus assessores e ele simplesmente usou a expressão queime parte desse estoque. E ele queimou e queimou muito bem feito. Ele levou para a praça pública e queimou naquela época 31 milhões de sacos de café. E houve uma reação no preço que lhe permitiu tranquilamente executar sua política de compra de know-how de tecnologia e de transferência de tecnologia. Esse fato começou a mudar o Brasil. e veio num crescente aqueles 80% da população rural que viviam tranquilamente numa agricultura muito de subsistência extrativa, extrativa, ela suportou razoavelmente a perda de grande parte da sua mão de obra que no êxito rural saía para os grandes centros buscando melhores condições de vida. E esse processo continuou, mas especialmente no Brasil houve uma fase em que as coisas se aceleraram muito. Foi quando um mineiro intrépito de Diamantina assumiu o governo e teve o propósito de promover o desenvolvimento do Brasil em ritmo acelerado. Foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele tinha uma capacidade de comunicação extraordinária. Quando Juscelino falava, o brasileiro se sentia valorizado, competente. ele assumia uma posição mais agressiva. Isso foi muito importante na vida do Brasil. E o Juscelino lançou aquele plano de Brasil 50 anos em 5. Ele queria demonstrar que ele era capaz de montar um plano de desenvolvimento para fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Poucos analistas estudaram como é que o Juscelino fez com aquilo. Eu vejo muita crise. Não, o Juscelino começou com descontrole. Não houve tanto descontrole monetário assim, não. A inflação era muito mais inflação de demanda. Ela foi uma inflação mais de demanda. E houve um fato interessantíssimo. É que quando Juscelino entrou no governo, o IBC, Instituto Brasileiro de Café, já a tal secretaria tinha se modificado, estava com 81 milhões de sacas de café em estoque. E a estrela de Juscelino funcionou também na venda desse café. Ele conseguiu passar os cinco anos com razoáveis preços e, além de ter feito aquele programa de estradas, energia, comércio, indústria, desenvolvimento científico, foi ele quem bolou o nosso CNPq, vendo exatamente a obsolescência de muitas de nossas praças industriais e, principalmente, deu vazão a uma expectativa cuja mudança se acelerou demais. O Juscelino foi tão hábil que ele, inclusive, deu de quebra no seu plano quenganal Brasília. Brasília entrou de quebra, não estava no seu programa inicial. Agora, o Brasil mudou. Ele termina seu governo em 1960 e a situação era outra. A metade da população já era urbana e a metade rural. A metade rural exercendo a mesma atividade agrícola de 30 anos atrás. uma agricultura extrativa de subsistência que começou a estabelecer confrontos com as novas necessidades brasileiras. A metade da população naquela época era cerca de 90 a 95 milhões de habitantes. E o que era importante é que a população urbana começou a demandar alimentos em nível maior do que a capacidade de abastecedora do país. E as coisas começaram a se complicar. o Brasil começou a importar alimentos em grande quantidade. Não era só o trigo que era avesso ao clima nosso. Nós importávamos leite 50% do que consumíamos, nós importávamos mais de 30% da carne que consumíamos, nós importávamos milho, éramos erráticos. Ora exportávamos, ora importávamos, mas a importação era maior do que as exportações. Nós chegamos a importar arroz das Filipinas, nós chegamos a importar feijão, vejam bem, até do México. O Chile exportou feijão para o Brasil. E houve um fato interessante, o americano não come feijão, mas aprendeu a plantar feijão para vender para o Brasil, porque era um grande negócio. Era um grande negócio. tudo isso, se nós analisarmos, e eu gosto muito de tentar analisar os filmes anteriores para ver a semelhança com algumas imagens que nós estamos vendo hoje. Quem sustentou toda essa brincadeira foi o setor agrícola. o café, um produto que não era nosso, ele enigene, chegou aqui em 1890, aproximadamente, 80 e poucos, aproximadamente, entrou lá pelo Pará, veio da Etiópia, não deu certo, veio descendo o Nordeste até que encontrou as terras montanhosas de Minas Gerais, onde se adaptou muito bem. de lá, pelo volume, pelo crescimento da demanda mundial, ele salta para São Paulo nas terras roxas, onde ele se multiplicou intensamente. na década 50, o Paraná é destruído quase que em 10 anos e suas terras roxas foram ocupadas pelo café. E o Brasil se tornou o grande produtor mundial de café, chegamos a ter 80% do mercado internacional. Café, uma coisa nova para substituir, especialmente no clima temperado, aqueles seus tradicionais chás. Ele era, na realidade, uma bebida que, confortavelmente, trazia sensações mais agradáveis a quem passava frio. E isso foi muito bom para o Brasil. também nós tínhamos algum saldo de balança comercial em produtos tropicais. Na guerra, a borracha nos deu bastante dinheiro. Passada a guerra, nós perdemos muito, porque a falta de inteligência brasileira permitiu que países asiáticos viessem aqui, levassem para lá a borracha, melhorassem, depois passando a ser dos grandes vendedores. O cacau também nos deu uma certa quantidade de recursos. Um pouco mais do que a borracha, o cacau trouxe uma certa capacidade de adaptação, melhoria, e o Brasil se posicionou como um dos bons produtores. E o outro eram as madeiras tropicais, indiscutivelmente muito valiosas, e que davam ao Brasil parte do saldo comercial. Mas a verdade que era o setor agrícola tropical, tropical. Estou tirando essa palavra exatamente do tema principal de vocês aqui hoje. Nós nos demos bem como agricultura tropical. Nenhum país do mundo conseguiu fazer o que o Brasil fez em mercado nos seus produtos tropicais. E foi muito interessante porque na realidade a Conta Café foi quem supriu a montagem de um processo industrial. E mais do que isso, manteve um processo industrial subsidiado. Depois, a própria Conta Café na transição, eu chamo transição exatamente a década de 60 e 70 que Juscelino analisou muito bem, ele viu que ele não tinha como desenvolver muita agricultura. Agricultura em países tropicais naquela época era uma heresia. Não existia conhecimento. A verdade era essa. Nós não tínhamos capacidade produtiva a não ser nos produtos tropicais, a não ser numa agricultura extrativa não muito conveniente. E essa passagem, essa transição aconteceu num período de muitas mudanças, de profundas mudanças no cenário internacional econômico. A começar pela crise do petróleo em 1972. A conta café dava para pagar obsolescência da indústria, subsidiava essa indústria. A conta café permitiu a importação de alimentos para um terço do consumo brasileiro, sem maiores problemas. Mas, quando surge, em 1972, o primeiro choque do petróleo, a conta café não era mais suficiente. O Brasil importava petróleo em 80% do seu consumo. ela simplesmente havia quadruplicado essa conta. E o Brasil estava virtualmente quebrado. Nós não tínhamos nem mercado para a colocação desse café que pudesse suprir as deficiências econômicas do Brasil. O nosso déficit público, eu, nessa época, entrei no governo em 1974. era uma loucura. Tinha que se tentar controlar a importação de todos os supérfluos. Isso é um negócio odioso no país, especialmente num governo que não era tão popular. Não era fácil se buscar essa solução. O Brasil era tido como um país que não detinha grandes reservas de petróleo. Elas eram pequenas, muito incipientes, que produziam aqueles 20% que nós tínhamos. Só com o avanço da Petrobras, que foi o outro item que eu já havia citado no início, é que nós pudemos vir depois a descobrir o petróleo em águas profundas. E desenvolvemos tecnologia para isso. O setor industrial, mesmo com a visão de Juscelino criando o CNPq, todos nós sabíamos que uma mudança de parâmetro no sistema produtivo industrial não se faz do dia para a noite. Os investimentos são profundos, custosos, e ainda o mundo girava em torno do fundamentalismo industrial. Então, quem era industrializado tratava de se defender. Nós íamos ser, no mínimo, autoconsumidores. Desculpe, no máximo, autoconsumidores da nossa produção. O que mais chamou atenção na época, e eu gostaria de tomar mais cinco minutos de vocês, foi um processo evolutivo que nós tivemos nas ciências agrárias. Eu me formava em 1959 em agronomia e presenciei isso. Eu tive um desafio, fui proibido de sair da minha escola, tinha que ajudá-la, fui imposto, eu não tive escolha, mas procurei me aproximar bem do que se passava. E houve um fato interessantíssimo que eu pediria a Embrapa para uma hora que ela tiver mais disposição, tempo e alguém interessado nessa área analisasse melhor. A reforma universitária no Brasil foi aprovada em 1960. Mudava completamente toda a estrutura do ensino no Brasil. Inclusive, a que mais foi modificada foi a área das ciências agrárias. Nós éramos vinculados ao Ministério da Agricultura, na superintendência do ensino agrícola e veterinário, famosa CEAP. éramos 12 escolas de agronomia e 9 de veterinária. E só num contingente de profissionais formados muito na importação entre aspas de livros que fomentavam o ensino de uma agricultura temperada. Se nós fizéssemos o balanço dos cursos que nós tínhamos até a década de 60, vocês iam ver que mais de 50% do nosso tempo era gasto em estudo do trigo, solo, fertilizantes, defensivos, de aveia, de centeio, de cevada, não sei o quê, coisa que nós nem produzíamos praticamente. Esse foi um fato importante para nós, porque ao destituir a CEAVE, nós nos sentimos no ar. As regras eram muito detalhadas, portarias, instruções normativas, etc., e de uma hora para a outra acabaram. E eu me lembro bem, em 1962, nós fomos juntos, batemos na porta do Ministério da Educação e tivemos uma tremenda decepção. Nós nos organizamos, uma chamada Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior, que nos deu uma certa consistência. As escolas se uniram. E foi muito engraçado, porque, quando nós chegamos, o ministro enfiou a mão na cabeça, e eu disse, mas não é possível. Nós vamos ter que receber 12 escolas de agropecução. Elas são muito caras. Vocês têm professores em tempo integral, aquilo era um escândalo no Brasil. Vocês estão interessados em fazer pesquisa, isso vai atrapalhar todo o nosso programa, nós estamos aqui lutando para baixar custos do aluno, do profissional formado. Vêm vocês com esses custos enormes, vocês têm estações experimentais, têm empregados que são trabalhadores rurais, etc., máquinas, tratores, etc., etc. E nós saímos de lá realmente decepcionados. A reforma do ensino tinha sido a degola das ciências agrárias. um fato interessantíssimo. Nós nos reunimos em Piracicaba em junho deste ano e tomamos uma decisão. Nós vamos nos unir. E havia no ensino agrícola e veterinário uma certa independência, sim, porque pelas origens questões. Quando Luiz de Queiroz doou aquela fazenda, ele fez uma exigência que se contratasse um alemão para organizar os cursos de agricultura. Esse alemão tinha sido formado nos Estados Unidos. Teve seus cursos de pós-graduação nos Estados Unidos. Viçosa, em 1936, a pedido do presidente Arthur Bernardes, trouxe o Joseph Hoffs, que era um professor formado nos Estados Unidos. Lavras havia sido formado pelo Benjamin Hanukat, que depois até veio para São Paulo fundar o Instituto McKenzie. E esses homens deixavam bem claro que o setor agrícola não podia ser isolado. Na realidade, eu quero deixar isso bem claro aqui, porque é risco que nós podemos correr hoje. A universidade, na época, tinha uma influência francesa muito grande. Um ensino mais livresco, um ensino muito mais voltado para as áreas do conhecimento genérico. E isso colocava a universidade num pedestal quase inatingível. O sujeito que atingisse o âmago, o pedestal de uma universidade, ele era um laureado. Quando o sistema americano era bem diferente, era o chamado Land Grand College, um sistema em que a universidade se abria ao meio onde estava e tentava interpretar e tentava dar solução, fazendo o ensino, a pesquisa e a extensão. Esta integração na chamada Béias nos ajudou muito. e foi muito interessante porque não foram só as instituições que estavam aqui, AUSAID, Ponto 4, Rockefeller, Fundação Rockefeller e outras, sentiram que precisavam ajudar as escolas de agronomia e a sua nova filosofia. e nos ampararam, permitindo que nós mandássemos os nossos professores com muito mais intensidade para os Estados Unidos, principalmente, fazer seus cursos pós-graduação. Por já tinha desde 1963 um convênio com Viçosa que foi muito ativado. Hein? Mas Alconraio uns três ou quatro anos depois. A verdade é que nós tivemos a influência do Land Grand College no Brasil. E aí começou a haver uma diferenciação grande. foi fundamental essa evolução do ensino agrícola no Brasil. As escolas começaram a se ampliar, diversificar seus cursos. Os professores iam fazer seus cursos de pós-graduação e retornavam com nova mentalidade e colocaram aqui as bases para a criação de curso de pós-graduação no Brasil. foram os primeiros cursos instalados no Brasil em pós-graduação no setor do agronegócio. O ano passado comemoramos atrasado 50 anos do curso de economia agrícola de Viçosa. Eu não tenho dúvida que esta foi a fase inicial de uma revolução que o Brasil precisava fazer no setor agrícola, a revolução tropical. os alunos formados nessas escolas vieram com nova mentalidade e ao assumirem governo eles eram capazes de começar a influenciar decisões no sentido da busca de novos conceitos. por que que nós estamos importando arroz, feijão, carne? Porque não temos competência para produzir. Nós estamos fazendo atividade extrativa e o país já não comporta mais atividade extrativa. É interessante nós observarmos as terras roxas de São Paulo, de Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que eram os estados que tinham, todas estavam ocupadas ou com o café ou com produção de alimentos. Depois começamos a ocupar as terras médias do sul de Minas, do Triângulo Mineiro, de Goiás, mas não foram suficientes para o autoabastecimento. O crédito rural fez um trabalho belíssimo no Brasil e eu quero chamar a atenção que foi o crédito rural assistido, coisa que ontem se ventilou aqui. Assistido. a Fundação Rockefeller em 1948 criava em Minas o serviço de extensão, que começou pequeno, acanhado, mas que teve um crescimento à medida que os resultados apareciam. E estas foram as modificações fundamentais com as quais nós pudemos nos deparar com possibilidades de mudanças. Governos passaram a ouvir esses profissionais com mais respeito. Eu me lembro bem, na década 70, as coisas aconteceram em uma velocidade muito grande. A crise do petróleo foi o estupim que colocava o Brasil em uma contingência de país falido. nós tínhamos de achar a solução de curto prazo. Não era fácil. As tentativas de agricultura tropical tinham sido várias. Na realidade, só vingaram e prosperaram os produtos de origem tropical. o resto nós não sabíamos produzir competitivamente. Era mais barato comprar. Quando chega a crise do petróleo em 72, a conta café já não era mais suficiente. E nós não tínhamos como comprar. Vocês podem ter certeza que foi assim que começou a ideia de que o Brasil precisava de criar novos conceitos, de buscar soluções para uma nova agricultura que seria e teria de ser diferenciada, a chamada agricultura tropical. Esta foi, na essência, a possibilidade da criação da Embrapa. a falta de alternativas, a limitação na capacidade das nossas decisões. O Brasil precisava de ter soluções. A curto prazo. Eu me lembro bem, em 1974, o Brasil produzia 200 mil toneladas de soja. e sabem por quê? A soja que estava aqui, aquela que nasceu lá, na China, passou pelos Estados Unidos, foi muito melhorada, chegou aqui bastante, evoluída, mas ela exigia 16 horas de sol por dia. E nós só tínhamos 16 horas de sol por dia no paralelo 30, lá embaixo no Rio Grande do Sul. Passa dentro de Alegrete. Aquela era a faixa de produção que o Brasil tinha, 200 mil toneladas e não mais. Eu posso garantir aos senhores que em menos de cinco anos nós já tínhamos soja produzindo com 10 horas de sol. Tão bem quanto as do Corn Belt americano. Exigia-se a mudança para a agricultura tropical que vocês estão se propondo a discutir aqui. As inovações foram várias em vários segmentos e a agricultura começou a se organizar. A política agrícola no Brasil nós temos que reconhecer foi eficientíssima. O crédito rural era um instrumento que aliado ao sistema de extensão produzia profundas mudanças. As políticas públicas usaram recursos ilimitados. Quem não se lembra da chamada conta-movimento do Banco do Brasil? Que é o tesouro de hoje. Que os economistas tanto fizeram até ter o controle sobre ele. É pena que não está tendo controle. O tesouro hoje talvez seja a maior bagunça que o Brasil tem. e não sei as consequências disso. Quando se transferem recursos de tesouro como nós estamos vendo aí para bancos que erroneamente estão entupindo algumas das atividades não muito competitivas que nós temos eu fico imaginando aonde nós vamos parar. Mas a verdade é que houve um movimento na busca da inovação. A nossa responsabilidade não era transferir tecnologia é criar tecnologia. Eu gosto muito de contar uma história da vaca argentina. Eles já me avisaram que terminou o tempo mas acho que compensa. Vocês nunca vão esquecer de mim. Eu era estudante ainda e via na imprensa e ficava bravo porque eu era estudante em Lavras onde tinham bons produtores inclusive os parentes do Eliseu que eram os melhores produtores de leite que tinham lá. Mas a imprensa batia veementemente em cima do produtor na imagem incrível de Monteiro Lobato um dos maiores brasileiros que eu conheci que criou o Jeca Tatu. Barrigudo cheio de verme com a calça tecida em casa toda vez que lava ela espicha e aquela confusão toda e ele sempre agachado na botina de cócoras esperando a chuva. Era a figura do brasileiro. Aquilo judiava demais e eles estampavam permanentemente. Imagina que ineficiência. O produtor argentino a sua vaca produz 12 litros de leite por dia e nós um litro e meio. Era verdade. A dele 300 dias a nossa 90 dias. Aquilo doía. Falei, gente, eu quero ir conhecer essa vaca na Argentina. A primeira turma que eu soube formados que iam para a Argentina eu peguei uma carona com eles. E cheguei lá, quer de vaca? Que vaca? A vaca de vocês? Aí me arrumaram um lugar para me visitar. Eu cheguei, mas essa vaca é argentina? Não, essa vaca é holandesa. O que que ela come? Aquilo ali, eu olhei, era o reigresso e o trevo. Reigresso é a gramínea mais rica que nós temos hidrocarboneto. E o reigresso é mais rico em proteína. E o Eliseu que gosta muito de leite sabe que uma vaca que comer reigresso com... Ela dá os 12 litros sem você precisar de fazer nada. Ser holandesa. Ser holandesa. eu caí do céu. Falei, meu Deus do céu, a diferença é essa. Esse pessoal aqui está em cima desse chaco que eram as terras roxas do Paraná que dois mil anos foram descendo e depositando lá. Riquíssimo. Eles trouxeram o reigresso, não precisou nem de plantar, ele nasceu sozinho. o trevo já era vinculado a ele, cresceu e começou a florir. E a vaca só comeu. Eu falei, mas será que o brasileiro é tão burro assim? Senti um alívio e eu alivi a diferença do que é transferência de tecnologia. Coisa que nós insistíamos erroneamente. A tecnologia que nós importamos química não foi tão ruim. Eu me lembro bem do crédito rural fomentando o uso do fertilizante, o uso de sementes, o uso de até defensivos. Era tecnologia química, a mecânica, mas a biológica não dava certo. Se eu tivesse trazido aquela vaca argentina, o reigresso plantado nesse cerrado brasileiro, com o trevo, numa semana só o urubu ia levantar aquela vaca dele. A Argentina não precisou de nada. Foi uma simples transferência. Gente, aquilo era uma visão clara de que tecnologia se faz por conhecimento, por inovação sucessiva, planejada. foi a ideia da Embrapa. Esses moços que trabalharam aqui sob o comando de Cirne Lima tinham uma visão muito clara disso. Precisava de se tomar a decisão. Lá em Minas, vocês me ajudaram a criar um pipaengue, que era um arremedo disso. Nós precisávamos de dar ao pesquisador as condições, mas, dentro da administração direta, o pesquisador era talvez o mais trivial burocrata que eu conhecesse. Ele gastava seis meses para requisitar uma diária e seis meses para comprovar os gastos de viagem, do hotel, do carro. Era o que ele fazia. Esse é o risco. Isso aí é palavra do diabo. A verdade é que a mudança que saiu no ensino de agricultura, abrindo as portas às soluções mais racionais e competentes, fazendo com que esses moços criassem, abrissem suas vistas para um fato que, para nós, era corriqueiro. Os recursos naturais que nós temos, os biomas, são esses. E vocês não vão usá-los, a não ser extrativamente. Eu fiz questão de analisar muito bem desde o descobrimento da América e por que só a América do Norte se desenvolveu. Por uma razão muito simples. Eles trouxeram o homem, o conhecimento, a máquina, a planta e transplantaram uma civilização para cá cujo conhecimento vinha de 4 mil anos e nós só tínhamos o índio. E o índio era extrativo por natureza. Ele vivia da extração. essa foi a diferença. E os que vieram não deram certo. Eu costumo desafiar. Querem uma prova? Para a América do Sul vieram. Inglaterra, Holanda e França nas três Guianas. Se querem comparar, vão lá nas Guianas e vêm no Brasil e comparem hoje. vocês vão ver o que é a diferença do conhecimento planejado, coordenado e estudado. Foi a chave. Vocês têm a responsabilidade de continuar isso. Eu vou chamar a atenção para um fato, mais dois minutos, desculpe, que é um fato para mim muito interessante. Esse problema ambiental no mundo tem se tornado crítico. E uma das razões é que os ambientalistas viram que, no mundo temperado, eles não têm vez. Quais são os ambientalistas que mais nos aborrecem aqui? Não são os holandeses? Vocês conhecem bem os princípios ecológicos da Holanda? Eu aconselho que façam uma análise. Meus amigos, o mundo descobriu que a área temperada não é deles. Ela já está ocupada, assinada, transferida, etc. A área que eles querem são as áreas tropicais. Onde está a solução do desenvolvimento? Estas áreas tropicais eram o grande sonho. Nós vamos impedir que lá se desenvolva. Mas apareceram alguns malucos que resolveram estudar esses biomas. Esses malucos são os da Embrapa. estudaram esses biomas e estão conseguindo conhecê-los, manejá-los. Riqueza que nós temos são quatro. Solo, a água, as plantas e os animais. E vocês conseguiram, sem destruir, a área mais degradada, não tinham o que mais destruir, que era o Cerrado. Cerrado, Savanas e Estepes são as mais degradadas que o mundo tem. A reconstituir essa área e transformá-la na mais produtiva e competitiva do globo. Quem fala isso não sou eu. O nosso comum amigo, gosta demais do Eliseu, Norman Borloo, veio aqui para dizer isso várias vezes. que, se ele tinha uma diferença com o travesseiro dele, tinha acabado, porque ele descobriu um grupo de agricultores que fizeram o inverso. Não arrancaram vegetações nativas das áreas mais férteis que o mundo tinha e foram exatamente nas áreas mais degradadas e as recuperaram e transformaram nas grandes áreas produtivas e competitivas que o mundo deposita a sua esperança. vou só completar. Precisamos de conviver com esses neo-ecologistas. Mostrar para eles que nós temos competência de manejo desses quatro fatores. Solo, água, planta e os animais. e que podemos utilizar os seis biomas que nós temos. Amazônia úmida, Trópico semiárido, Atlântica, Cerrado, Pantanal e Pampas. Ô, gente, o presidente sabe disso, ele tem me ajudado. Eu estou tentando convencer o governo. quem tentou não foi eu, não. É um tal de Barack Obama que, pela primeira vez, eu vi um presidente dos Estados Unidos, viu o Brasil e dizer abertamente não vim trazer nenhum favor, nenhum empréstimo, vim pedir ao Brasil. Vim pedir ao Brasil que ajude a humanidade. Vocês desenvolveram a primeira tecnologia de agricultura tropical racional competitiva que produz alimentos com sustentabilidade mais baratos e competentes que o nosso. E, além, que vocês são detentores do conhecimento da produção da bioenergia que o mundo precisa. E terminou dizendo peço, encareço que vocês ajudem os seus irmãos da América, desculpe, os seus vizinhos da América, os seus irmãos da África e os outros povos tropicais que não têm o conhecimento de vocês. Barack Obama não teve a resposta, embora seja o dono da chave do maior cofre que o mundo tem. E, indiretamente, comanda Banco Mundial, Interamericano, ECF, ONU e outros que ainda têm bastante recursos. Vamos tentar ajudar não só esse país. Nós demonstramos ao mundo que hoje somos capazes, competentes e que podemos ser uma alternativa, sim. O que vocês já fizeram até agora nos dá certeza para afirmar. estamos ganhando a guerra. As batalhas até agora já foram vencidas, mas a guerra é preciso que a gente estenda esse esforço em número mais significativo. Os problemas nossos são grandes. O Brasil não teve guerra, não teve fome e sua população ainda até hoje conhece o que é a nossa agricultura. Esse é o esforço que temos que fazer. Estamos buscando, através de um grupo de velhos, de 70 anos acima, nos reunimos. Roberto Rodrigues, Eliseu, Eliezer Batista, Paulo Haddad, José Pastore, Paulo Nogueira, Embaixador Flecha de Lima, Embaixador Botafogo, e temos discutido isso. A Embrapa tem nos ajudado muito. Sabe o que queremos? Tentar fazer que os brasileiros conheçam aquilo que eles não conhecem e olhar a sua agricultura sobre um novo prisma. O prisma do povo europeu que teve guerra e teve fome. A que eles conhecem. Meus amigos, era a mensagem que eu tinha numa proposta para mim tão sedutora. Não tenho dúvida o mundo tem em sua área tropical a solução não permanente, mas imediata, sim, do que ele precisa. Permanente é a capacidade de esforço, de organização, de competência, de planejamento, de resultados que vocês vão obter na evolução que uma instituição como a Embrapa tem. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos